As comemorações dos 200 anos da Associação Comercial da Bahia têm mobilizado os mais diversos setores produtivos do nosso país e em particular do nosso estado, que contou desta feita com uma palestra do ministro Nelson Jobim. Nós do Metamoia nos fizemos presentes na Associação Comercial da Bahia. A expectativa é que ele traga uma mensagem para toda a nossa população brasileira da importância das forças armadas, que às vezes são má compreendidas, de que temos que ter forças adestradas e bem equipadas e nos últimos anos nós não vimos isso de paz do governo federal. Então aqui também era para hipotecar uma solidariedade desta casa de 200 anos, que nunca esteve envolvida em qualquer tipo de evento que maculasse sua imagem, nem nunca recebeu um centavo de dinheiro público. As coisas estão aumentando, já há uma concepção de segurança, uma visão clara de segurança. Nós verificamos que as grandes cidades do Brasil começaram a reduzir os índices de violência. Agora, isso tudo é um processo, um processo que tem que haver continuidade e também colaboração com a população. Ou seja, a população tem que também se sentir responsável disso e não exclusivamente pensar que o Estado é responsável. É o Estado e a sociedade. O ministro Jobim, para as forças armadas, dentro do meu parecer, é um excelente profissional. Tem uma liderança, uma liderança inata e é um excelente palestrante. No dia 18 de maio, transmita ao seu público, às 7h30 da manhã, teremos aqui um café da manhã seguido de palestra do vice-governador de São Paulo, Guilherme Afife Domingos, que vai expor, inclusive aqui, a importância das associações comerciais para o desenvolvimento brasileiro. O ministro Nelson Jobim prestigiou a programação dos 200 anos da Associação Comercial da Bahia ao abordar o tema As Forças Armadas e a Soberania Nacional, durante sua concorrida palestra.